Música Música Como um cinema Mandava às vezes Uma rosa em corrida Um foco de luz Eu pego na gema Desmulindo toda O som do fundo Talvez o escote Disse que meu corpo Era só dentro da noite Eu disse Lixada em um decote Esparei com as frases Descobre esse bebê E voltou No derradeiro choro Descobre mais um Eu disse adeus Já vou nos meus No mato meu Música Uma esposa Seria que agora Só me amava com esposa Não como está Me amassou as rosas E boas formas Me deixou louca Nunca mais romance Nunca mais cinema Nunca mais feminino dança Nunca mais simples Nunca mais feliz Uma rosa nunca Nunca mais feliz Uma rosa nunca Nunca mais feliz Nunca mais Nunca mais romance Nunca mais cinema Nunca mais Nunca mais feliz Nunca mais feliz